Oi gente, tudo bem? Finalzinho de tarde, pé de manga, com manga bem madura Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá Bom demais né, esse período de manga Olha lá o solzinho se pondo E tem manga aqui no baixinho, olha aqui Eu vou apanhar porque tá caindo tudo desperdiçando Hum, cheirosa Eu vou colocando aqui nesse baldinho Que eu vou distribuir aqui pra vizinhança Olha aí, no baixinho, no baixinho Só que as mais difíceis de apanhar é aquelas lá do alto Aí eu vou usar uma vara A vara não é boa não, mas dá pra apanhar Os periquitos já tá mexendo, já tá derrubando Aí quando elas caem no chão Muitas vezes acaba estragando Olha o tanto que tem no chão Olha aqui E aí, olha lá no poço Agora eu vou ter que subir lá em cima Aí essa daqui tá no ponto de apanhar ela na massa Ainda vai amadurecer Tem que subir Muito alto Então eu vou ter que subir lá em cima E aí 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 olha aqui do lado do vizinho acho que está tendo sol delícia e cheirosa até que o copinho está bom gente maravilha só encostei e já caiu olha aqui vou pegar essa daqui essa daqui não está muito madura não mas ela está boa só passar a vara e o trem já cai olha aí vou colocar a escada porque está muito alto então a 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 maravilhosa a 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 trindade a 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 trindade olha que pôr do sol mais linda e eu agora vou descer porque eu já enchi meu balde então vou levar lá para jovita agora olha olha aí gente a quantidade de manga a 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